Olá, seja muito bem-vindo à TV Terceiro Anjo. Eu sou Bettina Pinto e hoje juntos nós vamos conhecer a história, as experiências de um homem muito especial, o pastor Bernard Wolter. Olá, pastor, tudo bem? Olá, tudo bem, Bettina? Tudo certo, seja muito bem-vindo à TV Terceiro Anjo. Muito obrigado. Pastor, são quase 20 anos de ministério. Como é que começou essa questão do chamado de Deus para o Senhor? Eu era engenheiro agrônomo na cidade de Maringá, tinha um restaurante, tinha uma fábrica de confecções, era um empresário, trabalhava para o Estado simultaneamente, a gente estava bem financeiramente. E naquelas andanças das descobertas espirituais, eu comecei a me envolver na parte de missionária da igreja e ali surgiu uma inquietação que eu gasto o meu dia todo fazendo uma coisa que não é realmente aquilo que eu sinto que eu devo fazer e à noite daí, às custas muitas vezes da minha família, eu saio dar estudos bíblicos, fim de semana, as custas da minha família de novo, estudos bíblicos e organizar igrejas, etc, etc, até que eu senti que eu deveria começar, pensar pelo menos nesse assunto. O senhor entende que essa inquietação que o senhor sentia já poderia ser Deus querendo dizer alguma coisa? Claro, com certeza. Deus vai trabalhando por etapas e conforme a gente vai cedendo, Ele vai avançando. Até que chegou um dia que eu senti que eu deveria tomar uma decisão. Como a gente é muito imaturo espiritualmente nesse momento, eu pedi um sinal, e o sinal se cumpriu e... E o senhor acreditou nesse cumprimento? Sim, foi tão escancaradamente óbvio que não tinha como duvidar, né? E não era alguma coisa que eu havia fabricado, né? Então, para mim, estava tudo certo que eu realmente, que Deus queria que eu fosse estudar. Conversei com minha esposa, levou um tempo até que a gente pudesse tomar daí os primeiros passos de fato. Viemos daí, vendemos tudo o que a gente tinha lá, basicamente, vendia a fábrica, vendia o restaurante. Isso no Paraná? Isso no Paraná, na cidade de Maringá. E aí, viemos e passamos quatro anos aqui estudando teologia. Na Universidade Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho. Campus Engenheiro Coelho. O NASP. O NASP. No ano 93 foi isso. E daí, formou, terminou o curso de teologia? Sim, Deus me deu a graça de poder fazer a graduação e como eu já tinha um curso superior, foi me oferecido, assim, do nada. Eu já estava, assim, pedindo para Deus e algum extra, assim, que eu sentia que eu não estava dando aquele passo para frente que eu gostaria. Me foi oferecido o mestrado em teologia e eu fiz simultaneamente os dois, conforme eu fazia o primeiro ano de teologia, já fazia o primeiro ano do mestrado. Foi fazendo junto? Fazendo junto. Formei em dezembro na graduação e em fevereiro já do mestrado e já fui solicitada a ficar no NASP, como o primeiro chamado, tinha alguns chamados, mas nós decidimos aí ficar no NASP. E fui capelão do ensino fundamental da escola, como hoje é conhecido o colégio, o NASP, que é o ensino fundamental e médio. Esse a gente pode falar que foi o início do seu ministério como pastor. Sim. E Deus estava dirigindo, porque eu precisava colocar os pés no chão. Minha cabeça é muito teórica e filosófica e aqueles meninos me puxaram o pé no chão. O que isso quer dizer para mim? E eu tive que começar a reelaborar toda a minha maneira de apresentar o evangelho para que aqueles meninos e meninas pudessem entender. De uma maneira mais prática. Exatamente. E Deus estava me preparando, porque a sequência vem e é interessante o que acontece depois. É interessante porque Deus sempre prepara a gente assim, né? O momento atual em que a gente se encontra é uma preparação para o futuro. Para a próxima fase. Se a gente for aproveitar, exatamente. E identificar isso que é o grande lance na vida do cristão. Porque quando eu identifico, eu posso cooperar. Nesse momento eu não havia identificado. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fui identificar na terceira fase. Já tinha passado duas. Eu já tinha passado duas. A primeira foi Escola de Ensino Fundamental. Daí eu fui chamado para ser o pastor da pastoral universitária, professor universitário. Em momento em que eu tive que retomar essa minha veia mais teórica, porque agora eu estava na academia. Um regresso. É. Não era regresso. Na verdade, é um acréscimo. Ok. Uma retomada, mas agora dentro daquilo que eu tinha entendido que eu preciso fazer com jovens. Com uma outra bagagem espiritual e profissional. Exatamente. E principalmente a elaboração do meu discurso tinha se tornado diferente. Eu sabia explicar melhor, sabia trazer muito mais para a vida prática. E aí eu fiquei três anos na pastoral universitária, como professor de religião, nos cursos superiores. Quando veio o chamado da Alemanha para eu ir como missionário para lá, ser um evangelista na Alemanha. Que interessante, né? Deus fez com que o senhor passasse por várias etapas, né? Primeiro com crianças, depois com jovens, agora com adultos, com famílias, no dia a dia dessas famílias. E Deus sabia o que estava fazendo, porque eu tinha que, com os meninos, aprender a colocar o pé no chão. Na faculdade eu tinha que elaborar agora, para mentes pensantes, eu tinha que elaborar o evangelho. E eu fui para a Alemanha, onde a maior parte da população é uma população crítica e pensante. Então, Deus estava me dando a bagagem que eu iria precisar. O intensivo. O intensivo. E como foi lá, pastor? Chegando na Alemanha, como foi? Foi interessante, desafiador, decepcionante em algumas áreas. Todo o colorido emocional que você pode imaginar. Na Alemanha, a igreja não cresce. Não cresce. Não cresce. E não é crítica contra a igreja, é simplesmente um fato. E eu cheguei lá e vi. E fui confrontado com essa situação. Era para eu ser um evangelista da União. E eu pensei que ia ser que nem aqui no Brasil, que a gente sai fazer séries de conferência, etc. Então, chegando lá, foi um choque. Foi um choque. Porque o evangelista da União teria que trabalhar num distrito. E não porque eu não gosto de distrito. Eu gosto muito. Sim, mas é uma outra realidade. É uma outra realidade. E eu estava preparado para uma coisa quando eu cheguei na outra. Quando eu cheguei na outra, foi muito interessante ali essa fase de compreensão de uma igreja, de conhecer os membros, desses membros começarem a confiar na gente, gostar pessoalmente e colocar um pouco da sua vida espiritual à disposição, que é um processo lento. Essa questão da confiança é a primeira e é a mais difícil. É a mais difícil. Mas foi muito interessante o processo. Não sem atritos, não sem dificuldades, mas foi um processo interessante. Acredito que nunca é sem atritos e nunca será sem dificuldades. Vendar com pessoas é assim. E aí eu fui para a igreja... Minha primeira tarefa lá foi uma igreja de fala inglesa. Foi interessante que eu experimentei o dom de línguas verdadeiro. Eu não sabia falar inglês e a comissão havia decidido que eu iria começar com um grupo. Lá tinha seis, sete pessoas que eu ia começar a trabalhar com esse grupo no meu ministério na Alemanha. E quando eu falei para eles que eu não falava inglês, eles ficaram chocados. Nossa, e agora? Como será? E agora? Eu disse, eu sempre quero ser parte da solução. Vocês querem? Eu faço um curso de inglês e vou, né? E fui fazer o curso de inglês e, na verdade, consistia mais em diálogos com a professora. Eu já tentei começar com alguma coisa em inglês e, principalmente, eu fazia os meus sermões, traduzia os sermões para o inglês e submetia a minha professora, que amava os meus sermões. Inclusive, ela disse que queria se tornar uma adventista também. Já foi, na verdade, o primeiro trabalho de evangelismo, né? O primeiro trabalho de evangelismo. E o primeiro sermão que eu fui fazer, eu li, assim, tremendo, desesperado, porque eu nunca tinha pregado em inglês. Então, eu lia e eu só via no rosto dos irmãos aqueles sorrisos marotos, né? Está indo bem. Está indo mais ou menos. Ainda perguntei, irmãos, desculpem e tal, mas... Nossa, está indo bem, pastor. Vai em frente. E eles estavam felizes, porque finalmente tinha um pastor e, dentro de quatro meses, eu estava pregando sem anotações, livre, como eu estou falando em português. Então, isso foi, para mim, foi uma manifestação do dom de línguas, mesclado com muito esforço da minha parte, né? O dom de línguas verdadeiro, como se eu já enfatizou. Exatamente. Eu enfatizei, já é verdadeiro. E aí, a coisa foi progredindo. Daqui a pouco, o pastor, que estava na igreja principal, na igreja central de Berlim, foi transferido. E eu assumi o distrito todo, que eram, na época, eram cinco igrejas, tá? Eram três igrejas de fala alemã, uma de fala iugoslava e uma de fala polonesa, línguas que eu não falo. E aí, pastor, como foi isso? Foi interessante. Daí, eu fui, no começo, eu pregava em alemão, eles traduziam para a sua língua. E, mais adiante, tinha um tradutor bom que preferia que eu traduzisse em inglês. E aí, pouco a pouco, fui pregando em inglês e eles traduzindo para o polonês. E, mais rapidinho, aquela igreja, aquele grupo de ingleses, de pessoas de fala inglesa, começou a se reunir também nesse prédio. Tinha uma época que eu tinha cinco igrejas nesse mesmo prédio, funcionando manhã, tarde, noite, diversos momentos durante a semana. Era um fervo aquele prédio, né? E essa igreja, e essa igreja de fala inglesa, juntou pessoas de diversas nacionalidades. Uma experiência riquíssima para mim. Crescemos em dois anos de sete, oito pessoas para quase oitenta. Nossa, num país onde o crescimento da igreja é negativo. Está estagnada. Então, fundamos uma igreja e, simultaneamente, essa igreja cresceu mais de mil por cento. E foi uma experiência fantástica esse período aí. Simultaneamente, eu fui trabalhando já com gente de fala portuguesa, pela natureza, né? A gente gosta, né? Eu sou brasileiro. Então, eu gosto de pessoas de fala portuguesa e essas pessoas foram se sentindo atraídas. Montamos uma escola sabatina e, pouco a pouco, a coisa foi desenvolvendo, até que também fundamos uma igreja de fala portuguesa. Pastor, como que o senhor conseguiu esse crescimento, o envolvimento das pessoas? Sendo que o senhor era de uma outra língua, né? De um outro país. Como que o senhor conseguiu isso? O que o senhor fez diferente do que eles faziam lá, naturalmente? Bettina, eu aprendi que religião, na prática, é eu me relacionar com Deus, eu me entender a mim mesmo e eu me relacionar bem com o próximo, tá? Se importar com as pessoas quando elas sentem que você não está ali só cumprindo uma função, mas que você realmente se importa com elas. Que não importa se é manhã, tarde ou noite, se é no meio da madrugada. Você atende aquilo que elas precisam, elas começam a gerar um grau de confiança que não tem como trabalhar sem isso. Então, não cumpriu uma função. Na verdade, profundamente, o que o senhor fala é o que Jesus fazia, se a gente for analisar. Quero crer que sim, espero que sim, espero que tenha agradado o meu senhor, mas eu me importava, me importo muito com as pessoas e me envolvo pessoalmente com elas. Emocionalmente, inclusive, o que sempre me custa muitas dores, mas eu já tive que decidir fazer uma decisão muito axiomática na minha vida, muito fundamental. Continuo me entregando, continuo me importando, continuo abrindo meu coração, sabendo que há pessoas que vão maltratar, vão pisotear, vão ferir a gente, ou me recluo no meu canto e só cumpro com uma função. Eu disse, não, eu prefiro continuar me ferindo, prefiro passar pelo risco de ter pessoas desajeitadas, que pisoteiem em cima dos meus sentimentos, das minhas convicções. E talvez, com essa atitude, mesmo assim, ter muitas pessoas que se beneficiam pela honestidade, pela transparência, pela vulnerabilidade com a qual eu trato as pessoas. Pastor, foram quantos anos naquele país? Foram seis anos. Seis anos. Então, ao fim da hora desses seis anos, o senhor retornou ao Brasil? Retornei ao Brasil. Mas ainda foram, durante esse período, foram três igrejas que foram fundadas, de fala inglesa, a de fala portuguesa e a de fala hispana. Eu também não falava espanhol, mas achei que sabia e fui pegando. E hoje falo, lógico, com todo tipo de sotaque, mas falo. Consegue se comunicar com as pessoas, né? Pudemos, preguei em espanhol, conduzi comissões e tudo, né? Evangelismo e tudo. Então, foi um período interessante, em que eu cresci muito como pessoa também, né? Foi muito bom esse período. E deixamos ali, nesse período, deixamos ao redor de umas 120, 130 pessoas, novos conversas na igreja. Quando o senhor chegou, quantos tinha? Não tinha nem, praticamente. Só tinha os seis, sete, oito lá da igreja de fala. Aquele pequeno grupo. Aquele pequeno grupo de fala inglesa. Mas batizei muitos alemães também, né? Então, as igrejas alemãs também cresceram. As igrejas yugoslava e polonesa também cresceram. E a coisa foi... Eu creio que foi assim, dadas todas as circunstâncias, foi muito... Eu fui muito feliz em poder trabalhar lá. Com certeza. A gente percebe com carinho o que o senhor tem falando, recordando esses momentos vividos lá. São recordações fantásticas. Pastor, daí, então, foram seis anos, retornou ao Brasil. Para onde e com qual atividade agora? Eu, na verdade, Betina, no final do meu período lá, eu tinha seis consultas para ir para outros lugares. E nós já estávamos com o coração acertado para ir para um outro lugar. E nas respostas de oração que a gente teve, tudo apontava para aquele lugar. A gente estava super satisfeito. As negociações já estavam chegando no fim. Basicamente, só faltava o voto da mesa administrativa, daquela união que estávamos chamando para ser evangelista naquela cidade. E no Canadá. E quando, à noite, eu agradecendo a Deus, porque estava todo mundo muito feliz com aquilo. Minha esposa... Estava tudo muito certo. Tudo certinho. À noite, eu fui ajoelhar e orar e pedir para Deus... E agradecendo a Deus, né? E eu ouço aqui na minha cabeça, pode ser invenção na minha cabeça, mas eu creio muito nessa sensibilidade que a gente desenvolve espiritual, que Deus fala com a gente. Eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim assim, vai para o Brasil e preparar missionários para o campo missionário mundial. Como assim? Estava tudo certo para ir para o Canadá, todo mundo contente. Como assim? Agora muda o rumo. E eu disse o quê? Não. Era uma coisa na minha cabeça. Poucos dias depois, recebo o telefonema de um ótimo amigo meu. Na época, ele era diretor aqui do Centro White, pastor Alberto Tim. E ele, com o seu sotaque gaúcho específico, me diz assim, Volta, é você. Nós estamos pensando num chamado para você vir para o seminário aqui. E, principalmente, nós estamos precisando de alguém que prepare missionários para o campo missionário mundial. As mesmas palavras que eu tinha ouvido lá na minha oração, agora esse homem fala para mim. Eu disse, pastor, você pode me ligar daqui uns 20 minutos, eu tenho um negocinho que tenho que resolver aqui. Tudo bem. Desliguei, fui para o meu quarto, orei, suplicando a Deus, Deus, clarei, me dê paz. Porque eu não estou entendendo, não que eu não quisesse vir para o Brasil, pelo contrário. Minha esposa, se tivesse um chamado para o Brasil, seria a nossa primeira opção. Sim. E se apresentou e conversamos, oramos. E aí eu retornei à ligação, dizendo, pode fazer a papelada aqui, nós vamos para o Brasil. Estamos indo. Os outros lá no Canadá ficaram muito bravos com a gente. Já estava tudo acertado, estava tudo encaminhado e tal. Mas, quando Deus chama, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Com certeza. Quando o chamado vem de Deus, a gente sente e percebe que é Ele que está direcionando, é a vontade dEle que a gente tem que fazer. Exatamente. E todos os chamados que eu tive na minha vida, sempre eu tive essa certeza. Eu nunca fui para nenhum lugar que eu não tivesse essa certeza. E eu acho que essa é uma instância que Deus gostaria muito que a gente explorasse, que é a liberdade de consciência. E eu vivo essa liberdade de consciência. Mas para poder entender, pastor, esse chamado de Deus, para poder entender a vontade de Deus, a gente precisa estar em comunhão com Ele. Precisa estar em comunhão com Ele. Precisa confiar nele. Precisa se colocar à disposição, como o senhor disse no começo da nossa conversa. Tem que estar disponível para que Ele possa guiar. Se eu tenho a minha agenda tão bem preparadinha que não tem mais espaço para Deus dizer alguma coisa, então eu estou permitindo que minha agenda e os meus planos, e quem sabe de outras pessoas, definam a minha vida. E eu decidi que eu não quero que esses, que os meus planos ou de outras pessoas, definam a minha vida, mas sim os planos de Deus. E estar sensível para isso é que é o grande objetivo. Eu não oro para encher Deus de pedidos e de agradecimentos, que a Bíblia fala que até os pagãos fazem isso. Mas no sentido, eu oro e busco a Deus para que o meu coração esteja sensível, disponível, para que quando Ele pedir, não importa o custo, não importa o que eu tenho que fazer, eu esteja apto para isso. Então Deus lhe falou que era para o senhor preparar missionários para o mundo. E Ele lhe coloca no maior internato adventista do mundo, que é o NASP, Campos de Engenheiro Coelho. E agora? Começar por onde? O que fazer? Eu não tenho pressa. A pressa é de Deus. Ele que abre as portas. Se Ele chamou, Ele resolve o problema. E aí, minha natureza também é assim, eu sou missionário de paixão, e aí começo a atrair pessoas, e começo a me cercar de jovens, e começamos a organizar viagens missionárias, que é até onde eu sabia naquele momento, eu não sabia muito mais. Eu tinha feito doutorado em missiologia, mas não é... Eu não tinha o know-how de como organizar e como fazer toda essa coisa funcionar. Pastor, só para a gente entender, o que é ser um missionário? Ser um missionário é você estar disposto a ir, ou disposta a ir em uma outra cultura, e apresentar o Evangelho de uma maneira que as pessoas de lá o entendam. Não importa como você entende o Evangelho, tem que entender como eles vão captar o Evangelho lá. Isso é um missionário. Isso é um missionário transcultural. É um missionário que vai para uma outra cultura. Pode ser até um missionário internacional. Um missionário local, que se movimenta na sua própria cultura, ele tem menos barreiras. Ele vai na casa do lado da dele, leva um pãozinho recém-feito, entra num papo com o casal que vive naquela casa, e vai construindo amizade, até que chega uma hora que se pode compartilhar o Evangelho. Então isso também é desenvolver um trabalho missionário. Claro, existem as quatro dimensões do Evangelho que Jesus explica em Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas, recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, pertinho. Judéia, um pouco maior, regional, Samaria, já é numa outra cultura, mas ainda tem alguma coisa a ver com a proximidade e até os confins da Terra. Ou seja, em todos os lugares. Betina, não tem ninguém que não seja chamado, pelo menos, para uma dessas dimensões. Porque Ellen White deixa claro que o cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, o batismo já é a ordenação para ele servir e ser um missionário. Cada um conforme o seu dom, cada um conforme o chamado que ele tem de Deus, mas cada um foi chamado para ser um missionário. Não tem nenhum crente sobre a face da Terra, crente em Jesus Cristo, que não seja chamado para uma dessas dimensões. Dizer, ah, eu não sei o meu chamado, não é bom. Eu não sou missionário, missionários são os outros. São os outros, certo. Isso é uma desculpa, na verdade. Então, agora o senhor está no meio de diversos jovens, num curso de teologia também, preparando esses jovens para serem missionários fora do país. Exatamente. E começou no meio do curso de teologia, ali despertaram, despertou interesse, despertaram vocações. Pessoas começaram a ir comigo para os campos missionários, onde abriam as portas. Começamos com duas viagens consecutivas para Moçambique, que era onde nós entendíamos que deveríamos ir naquela época. E foi bom. Não é como nós entendemos hoje. Nós entendemos que hoje nós devemos ir para a janela 1040, a parte menos evangelizada do mundo. Quais seriam os países dessa parte? Pega desde o norte da África, do oeste do norte da África, até o extremo oriente. Uma janela que pega 10 graus norte, a norte do Equador, e vai 40 graus norte, pega de fora a fora. É a parte menos evangelizada do mundo, é onde tem todas as religiões não cristãs, é onde tem dois terços da população mundial, onde tem as maiores cidades do mundo, onde, basicamente, o mundo acontece. E a parte menos evangelizada. Então, os missionários que o senhor está preparando estão indo para essa região. Principalmente. Como tem sido essa atividade? Quais os resultados que se tem alcançado? Nós temos, hoje, nós temos interação e parceria com a igreja nesses locais, em 13 países diferentes. Temos projetos andando em 13 países nessas parcerias. Tem alguns projetos que são bem visíveis. Tem outros que, já pela natureza do local onde eles estão, tem que ser bem quietinho. Tem que ser de um a um mesmo. Países muçulmanos, por exemplo. Até por conta da segurança dos próprios missionários. Exatamente. Mas há países onde a gente pode ser um pouco mais barulhenta. Temos, por exemplo, o projeto Guiné-Bissau, que está uma coisa muito bonita. Em dois anos, vamos construir dez igrejas. Vamos construir uma escola, reformar duas escolas que já existiam. Tinha ao redor de 300 membros. Quando nós começamos o trabalho lá, já passam de 1.500 membros. Agora, no país todo. É um país com 50% de muçulmanos e 47% de animistas, adoradores do Irã, que é o próprio Satanás. E, literalmente, nós estamos arrancando pessoas das mãos de Satanás para trazê-los para o reino de Deus. É muito bonito. Com certeza. Como que acontece o trabalho do missionário, pastor? Eles vão para lá, ficam durante quanto tempo? Quais são as atividades que desenvolvem? Nessas regiões que podem ser mais barulhentas, como o senhor falou. Por exemplo, em Guiné-Bissau, nós temos um casal pastoral e mais duas outras pessoas que cumprem com atividades, administram suas escolas, ajudam a igreja de lá, a associação, na verdade, uma missão pequenininha, ajudam esse pessoal a dar andamento em todos os projetos que tem ali. Então, nós temos os missionários estacionados lá, que vivem lá e que são patrocinados por amigos aqui do Brasil, pessoas que entenderam a visão e estão dispostas a investir. E nós fazemos, cada semestre, fazemos viagens missionárias que nós vamos com grupos de 30, 20, 30, 40 pessoas para chegar naquele país e, por exemplo, fazer um mutirão para construir uma igreja em umas férias dessas. Então, o missionário que está lá, ele prepara tudo. Quando a gente chega, mãos à obra. E, basicamente, são grupos de médicos atendendo as pessoas, grupos de pessoas de educação física fazendo atividades sociais. Uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Nós chamamos isso de missão integral. Nós não vamos lá só pregar o evangelho. Ele fez todo um trabalho social. Todo um trabalho para a transformação da vida da pessoa como um todo. Para que a hora que a pessoa vem, ela não venha só espiritualmente para a igreja. Ela venha como um ser todo. Porque a igreja providencia as diversas possibilidades. Só como exemplo, nós montamos uma cooperativa que é uma fábrica de tijolos. Conseguimos as máquinas de tijolo aqui no Brasil, tijolo ecológico. E os irmãos lá montaram uma cooperativa. A única coisa que eles têm que fazer é fornecer os tijolos que nós precisamos para as nossas construções. O resto do ano, eles podem vender os tijolos. E, assim, a própria igreja beneficia esses irmãos com emprego, renda, que reverte de novo em dízimo e oferta para a organização, que tem condições de ir pouco a pouco e tomando conta. Ficando autônomo, né? Ficando autônomo. Porque é muito fraquinha a obra lá. Assim, financeiramente, tem muito poucos recursos. Pastor, então esse é um dos trabalhos do NUNCE, que é o Núcleo de Missões e Crescimento de Igrejas, que existe dentro do NASP, Campus Dinheiro Coelho, do qual o senhor, então, coordena esse trabalho todo. De repente, pode ter alguém acompanhando agora a TV Terceiro Anjo e pode estar sentindo vontade de ser missionário. Sim. E aí, o que faz? Aonde vai, com quem fala? Nesse momento, Betina, nós estamos, assim, com uma quantidade enorme. Houve um despertamento missionário, principalmente entre a juventude. E um jovem tem infectado o outro e tem sido, assim, um negócio muito grande. Viral. É viral. Tomou conta. Não, está mesmo. Está mesmo que nós estamos assoberbados. Eu precisaria, precisaria de dois eu, tá? Para poder dar conta das demandas que nós temos hoje de pessoas que querem ir para o campo missionário, tá? E nós temos dado, assim, o máximo de atenção para que todos que queiram possam ir, tá? Ocorre também que algumas pessoas se manifestam que têm, vamos dizer, pouca perseverança. E na hora de preparar um missionário, elas não tenham esse pique de perseverar até ela estar pronta para o campo missionário. Na verdade, é um impulso, né? É. Eu assisti a entrevista, eu vi uma reportagem, eu li alguma coisa, eu senti vontade, eu começo a me envolver, mas depois eu não persisto muito. Exatamente. Acontece isso? Acontece. Acontece porque a gente, o apelo é muito bonito, tá? Quando você vê as coisas acontecendo, quando você vê imagens de pessoas se convertendo, etc, etc, imediatamente surge dentro da pessoa aquele desejo. Mas é um desejo romântico ainda. Porque ela não teve lá, ela não comeu comida deles, ela não passou pelo sol escaldante de 40, 45 graus, ela não teve exposta a febre tifoide, febre amarela, malária e outras coisas. Ela não correu os riscos, ela não se sacrificou ainda. Na verdade, ela só viu o resultado. O processo todo que chega a esse resultado, ela não acompanhou. Exatamente, o processo espiritual para formar uma pessoa que queira e consiga se sacrificar, exercer abnegação em prol da salvação de outras pessoas, que é o grande lance aqui. Só que esse é um processo, tá? Não dá para fazer de uma hora para a outra. Eu lembro de algumas pessoas, né? Eu lembro, por exemplo, de duas garotas que vieram, uma com 20 e outra com 21. Pastor, pastor, nós queremos ser missionárias. Naquele clima romântico que o senhor comentou. Clima romântico, tá? Eu perguntei para elas, ok, posso fazer um teste se vocês realmente querem? Como é que você vai fazer isso? Duas perguntinhas só. Você já fala inglês? Não. Você já tem o passaporte feito? Não. Então, nesse momento, vocês não querem. Mostrem para mim o que vocês querem e nós vamos dar os próximos passos. Então, esses seriam alguns dos primeiros passos para quem está nos acompanhando. Exatamente. Então, começa a providenciar, começa a andar pela fé. Você tem a convicção? Já vai dando os passos. Vai fazendo o passaporte. Você sabe se você vai usar ou não? Você não sabe. Deixa guardado. Deixa guardado lá. No momento certo. Vai que a coisa, às vezes, aconteceu assim, em três semanas, a pessoa teve que fazer um treinamento intensivo, as portas se abriram, o dinheiro da passagem surgiu, o patrocínio veio para que ela possa estar sustentada lá, e a pessoa saiu. Agora mesmo, o pastor que está lá, foi três semanas. Rapidinho. Foi rapidinho. Então, essas pessoas, elas têm que passar pelo processo, e às vezes é rápido, às vezes é mais demorado. Tenho, por exemplo, duas garotas capazes, uma enfermeira, outra advogada. Aliás, deixa eu falar para a câmera aqui agora, não existe profissão que não possa produzir um missionário. Não precisa ser só pastor, não precisa ser pessoal da área de saúde, qualquer pessoa pode ser, contanto que ela tenha o chamado de Deus. Isso é importante, deixa bem claro. Não é coisa só para teologando ou para o pastor. E essas duas garotas, elas estão se preparando. Nós não temos orçamento ainda, elas têm que correr atrás do orçamento, elas têm que ir atrás das passagens, elas têm que ir atrás do treinamento ainda, e elas moram longe, mas eu não quero colocar empecilho, Deus chama de onde Ele quiser, e eu tenho que estar disponível. Pastor, é importante a gente deixar claro, então, que o núcleo de missões, ele não arca com as despesas de quem vai ser missionário. Não, o nosso orçamento é. Apenas organiza, faz os contatos, é isso que acontece? Apenas? Tudo isso. Exatamente. Então, cada pessoa, sob o acompanhamento do núcleo de missões, e sob o selo de garantia do núcleo de missões, vai se organizar em todas as áreas da vida dela, para ela poder ir lá e fazer a diferença. Então, quanto tempo? Que Deus está te chamando para ir para um lugar? É três anos? Ok, então vamos montar o orçamento de três anos. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, eu também não. Mas vamos trabalhar. E, Betina, é a coisa mais linda de ver como, quando tem um chamado, quando tem uma convicção. E quando infecta o ambiente, aquele chamado, daquele rapaz, daquela moça, como Deus começa a trabalhar. Ele providencia tudo o que é necessário. Nós mandamos mais de 700 pessoas para fora já. Todas elas não tinham dinheiro, tampouco eu. E Deus proveu. Do jeito dele, na hora dele, teve um que nós estávamos entrando no ônibus para ir para o aeroporto. Ele disse, por favor, Walter, por favor, eu quero ir junto. Eu disse, você não vai, você não juntou o orçamento, nós não vamos com dívida. Não, mas pelo menos me deixa ir até no aeroporto. Eu disse, não. Você vai até Campinas, é o prazo máximo que eu te dou. Descemos em Campinas, e ele telefonando, 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 telefonando. Aí ele disse, depositaram. Chequei aqui no colégio, para ver se tinha caído na conta aqui, depositaram. Ok, agora você pode ir. Nossa. Na última hora. E pessoas de fé não temem. Ir atrás dos recursos, orar, porque a própria aventura de fé que ela passa é o preparo mais adequado para as aventuras de fé que ela vai ter que passar depois que ela estiver no campo missionário. Entendeu? Então, levantar os fundos faz parte de todo o processo de desenvolvimento dela. E a hora que ela estiver lá e ver as dificuldades e lutas, tá? Ela quer montar um orfanato porque vê crianças cujos pais morreram de AIDS na África, e agora como é que vai montar um orfanato? Ela tem que saber levantar fundos. Exatamente. Exatamente. Tem que estar... É a preparação para o que vem depois. Exatamente. Para a próxima etapa, né? Então, quem está nos acompanhando, pastor, pode entrar em contato com o NASP? Pode entrar em contato diretamente no site do NUNCE. Tá? Vai aparecer na tela aqui, é www.nunce.org só. Você entra lá, tem um lugar onde você vai clicar e você vai fazer o teu cadastro de missionário. E a partir dali, todas as coisas continuam. Também nós temos o e-mail que pode se comunicar com a gente. É o nunce.live.com e você pode, então, entrar em contato, escrever e ver a coisa... Já começar essa preparação. Já começar a preparação. Esse missionário. Mas é só para fora do país ou vocês preparam também para dentro do país? Nós temos o foco seguinte, Betina. Nós não vamos fazer o que a igreja local pode fazer. Tá? Então, nós não... É só visão clara. Você entende? Para a gente não se perder. Porque senão a gente atira para tanto lado que a gente não dá conta. É uma questão de organização. É uma questão de organização. Nós vamos ali onde a igreja local basicamente não pode ir ou não tem tido condições de ir. Então, por exemplo, nós temos 278 tribos indígenas no Brasil. Fazemos um trabalho no meio dos indígenas. Nos últimos três, quatro anos, alcançamos três novas tribos indígenas no Brasil. Tem lá igreja plantada, ancionato indígena, obreiros bíblicos indígenas que estão continuando a fazer o trabalho e assim por diante. Então, mas nós saímos de uma cultura para entrar na outra cultura. Quando é mais ou menos a mesma cultura, a gente deixa a igreja local fazer. Tínhamos um trabalho forte no meio de universitários, porque é um grupo diferente, que muitas vezes precisa de um conhecimento missiológico um pouco mais apurado. mas basicamente é isso que nós fizemos dentro do nosso país. Ajudamos e iniciamos um intercâmbio forte com o Uruguai, que é o país menos evangelizado da nossa divisão. Mandamos no primeiro ano, mandamos quase 50 missionários para lá. No segundo ano, mandamos de novo um tanto. No terceiro ano, mandamos de novo. Aí criou o clima. E hoje, por exemplo, as uniões, cada união está mandando pelo menos um pastor para ser missionário lá. Estão levantando jovens para ir lá fazer calebes lá no Uruguai. Então, criou o clima. Eu não preciso mais ir. As igrejas locais agora assumem. As igrejas locais e a organização estão investindo lá e viram as possibilidades que existem, etc. E depois disso, o nosso foco principal, então, é a janela 1040, essa parte menos evangelizada do mundo, e alguns países secularizados onde a igreja está declinando já. E eles não conseguem sair do seu métier comum, da sua cultura comum de igreja para dar o salto e retomar o crescimento da igreja. Então, a gente vai lá. Temos projetos no Japão, temos projetos na Bélgica, temos projetos na Alemanha, temos projetos na Irlanda, na Inglaterra, na Suíça e tantos outros países. Fazendo o mundo todo, pastor. Exatamente. Temos, então, projetos na Itália. Tem um casal lá fantástico, fazendo um trabalho muito bonito, que pega lugares onde nós temos uma igreja de fala portuguesa, para não nos dificultar a vida em termos de língua. Para não criar uma barreira, um obstáculo. Porque, mais um recadinho aqui para quem está nos assistindo, aprenda línguas, comece pelo inglês. É extremamente necessário, o missionário fica muito de mãos atadas quando ele não sabe outras línguas. Mas, mesmo assim, nós sempre achamos maneiras de enviar missionários que tenham como local base para o seu trabalho igrejas de fala portuguesa. No Japão, por exemplo, nós tivemos o ano... Em julho de 2013, tivemos o maior batismo de toda a história do Japão. Tivemos 16 pessoas batizando. Nossa! Trabalho que nós começamos no ano anterior, não colhemos nada naquele ano. Organizamos as igrejas, ensinamos os irmãos e eles começaram. Primeiro, entre brasileiros e agora já estão tendo diversos amigos japoneses. Tem pequenos grupos que nós organizamos que já estão trabalhando com shintuístas, budistas e pessoas de outras religiões e elas estão encantadas com o espírito de comunidade, com o amor que rege entre os irmãos e estão começando a vir. É a questão do relacionamento que a gente conversou no início. Pastor, eu ia lhe perguntar vocês vão para essas culturas diferentes onde percebem que a igreja não está crescendo. O que é feito de diferente lá que a igreja não tem feito? É o relacionamento? Essa é a chave? Bom, aí relacionamento é uma palavra bem vaga, né? Mas relacionamento entre os membros, a questão da confiança, dos grupos mais entrosados, isso seria algum dos segredos? Se é que pode existir segredo? Deixa eu falar do Japão, por exemplo. Igreja de Toyota. Chegamos lá, tinha uma igreja e a igreja era uma cópia exata das igrejas aqui do Brasil. E eles se esmeravam em fazer exatamente do jeito que se faz aqui no Brasil. Aí eu fiz uma pergunta para eles. Que horas é o culto de vocês? Dizem, nove horas da manhã. Mas nove horas da manhã do Brasil ou nove horas da manhã daqui? Porque se vocês quiserem fazer exatamente igual, vocês vão ter que fazer nove horas da manhã do Brasil. Aí eles começaram a entender o que eu estou querendo dizer. Eles precisavam adequar o estilo de igreja, a maneira como eles se estruturam e se organizam e fazem a sua vida de igreja. Eles tinham que ajustar para a realidade local. E foi uma mudança tremenda. Sentamos juntos, conversamos abertamente. No começo, porque os irmãos lá são tudo de olhinho puxado. Quer dizer, são brasileiros, mas lá são conhecidos como brasileiros e aqui no Brasil são conhecidos como japoneses. Interessante. Então, eles pegam o jeito de ir lá. Eles primeiro muito reservados, mas pouco a pouco eles foram vendo que existe luz. Começamos a reestruturar a igreja agora para mais vigor espiritual e para que eles pudessem ser mais fortes missionalmente. E basicamente, o primeiro mês de julho que nós fomos lá, 2012, fizemos essa reestruturação. Já começamos a formar dos pequenos grupos e os pequenos grupos começaram a funcionar, bem desajeitados, lógico, é o começo. Muita pancada do inimigo, alguns dos irmãos não entendiam por que tem tanto conflito. Esse é um ponto importante que a gente tem que destacar, né, pastor? Quando a igreja de Deus começa a crescer e a se espalhar, o inimigo não fica quieto. Não fica quieto. E às vezes as pessoas não percebem que é ele que está agindo. Exatamente, porque na igreja lá, as pessoas estavam muito distraídas com uma rotina religiosa que basicamente não trazia vigor. E o que é esse vigor espiritual que o senhor fala? Como fazer isso dentro da igreja? Como levar isso para a igreja? O vigor espiritual, Betina, vem em primeiro lugar de um patamar de relacionamento, relacionamentos honestos, transparentes, em que você se importa comigo e eu me importo com você. E as outras pessoas que estão junto começam a se importar de fato com o crescimento espiritual uma das outras. Tira o moralismo barato. Nossa, você fez isso. Essa é a expressão que mais mata honestidade. Eu tenho que ter o direito de chegar no meu pequeno grupo e dizer, olha, falhei nisto. Vocês podem orar por mim, por favor, porque eu não quero andar nesse caminho. Mas eu estou caindo de novo e de novo. E as pessoas me abraçam, se importam com o meu crescimento espiritual, me ajudam através de oração, através de conselho, ou às vezes através só de me ouvir quando eu estou derramando meu coração ferido pelos meus erros. Às vezes, só uma pessoa me ouvindo já é uma ajuda. Mas principalmente pessoas que eu aprecio. Que eu confio. Que eu confio. Então, criar esse ambiente nesses grupos, chame de pequenos grupos, de células, como quiser. Comunidades. Sim, mas são grupos menores. Eu gosto muito de grupos de cinco, seis pessoas no máximo. E essas pessoas se conhecem, se amam, arrancam a camisa para dar para o outro se for necessário. Essa é a base. E aí, com foco claro no desenvolvimento espiritual. Nós queremos crescer. E ali vem o versículo da Bíblia. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E religião é relacionamento. E a gente não aprende religião sem se relacionar. Então, é Bíblia em primeiro lugar. É oração? Claro. É meditação na palavra? Claro. É descobertas, é contemplar a vida de Jesus? Claro. É adorar? Claro. É tudo. Mas, com pessoas que eu aprecio. E aí, você vai crescendo espiritualmente e vai chegando num próximo patamar em que a gente pergunta, escuta, será que é só isso? Não tem mais? Tem. Agora, vamos começar a servir. Vamos começar a viver o ministério. vamos começar a fazer alguma coisa pelo nosso Senhor. Mas o fazer não vem antes do ser. O desenvolvimento espiritual... É uma sequência coerente e lógica, né? Coerente e lógica. Primeiro, eu tenho que ser. Desenvolver o meu ser físico, mental e espiritual. E depois, a partir disso, construído sobre esse patamar, eu conheço a Deus, sei o que Deus quer de mim, eu sei tomar a decisão e eu sei dar o próximo passo para poder servir outras pessoas. A também descobrir e entrar nessa mesma jornada que eu já estou. Você entende? Então, é nisso que consiste, basicamente, essa trajetória. E hoje, com o advento da comunicação, é uma beleza, né? Porque as pessoas estão do outro lado do mundo, é só marcar seis da manhã ou seis da tarde, ou seis, sete, ou oito horas que dá para os dois. Eles estão lá doze horas avançadas. E a gente faz conferências, videoconferências, o pessoal senta, a gente dá treinamentos, a gente ouve, fulano. A tecnologia facilita as coisas, né, pastor? Bastante. Então, tem um líder de pequeno grupo que está lá com problema, olha, entrou uma pessoa que só fala japonês no meu grupo. Tem alguém que fala japonês no grupo? Tem. Eu sei. Então, você pode ir traduzindo? É, mas aí rouba aquela espontaneidade. Então, vocês não estão prontos, deixa. Tá? Mas não é para isso que vocês estão se preparando? É. Pastor, então nós vamos, eu vou fazer o seguinte, eu que falo japonês, eu vou com essa pessoa, vou na casa dela, vou começar a trabalhar com ela, e nós mantemos o nosso pequeno grupo que nós sentimos que não estamos fortes suficientes para nós para poder ter uma pessoa dessas no nosso meio. Na verdade, é criar alternativas, né, pastor? E aí a gente raciocina junto, eles têm um interlocutor com o qual eles podem conversar e que dá, pelo menos, sugere soluções e eu deixo eles livres porque o Espírito Santo não age só em mim, age neles também. Com certeza. Tá? E eu peço para eles, queridos, vocês estão com uma situação, orem e peçam para Deus e Deus vai mostrar para vocês através de mim, através de outras pessoas, das circunstâncias, por favor, olhos, ouvidos espirituais abertos. É importante a gente esclarecer que não é criar uma forma e todos têm que se enquadrar nessa forma. Não. E é importante a gente deixar claro também, pastor, que a mensagem é universal, a mensagem do Evangelho é a mesma, mas a roupagem, a forma como você apresenta para diferentes grupos, diferentes culturas, precisa ser adaptada. Precisa ser adaptada. Para que as pessoas possam entender e possam aceitar. E deixa eu deixar bem claro de novo para o nosso telespectador, jamais mexa na nossa mensagem. Ela é o patrimônio mais poderoso que nós temos e é essa mensagem que não importa por que meios, não importa se você se reúne em dupla, se você se reúne em pequenos grupos, se você prega, essa mensagem tem que ser apresentada e não pode ser tirado nada. Nem a parte profética, nem a parte de advertências, nem o belo Evangelho que conquista as pessoas e que internece o coração. Nenhuma das partes pode ser omitida. É imutável. Cresce. A gente cresce em compreensão dessa mesma mensagem, mas eu não posso dizer, por exemplo, que o sábado não é o sábado. Eu não posso dizer, por exemplo, que Jesus não salva. Eu não posso dizer que não existe pai, filho e Espírito Santo. Eu não posso roubar o poder do Espírito Santo dizendo que ele é um ser de menor importância do que o pai e o filho. Eu não posso mexer nas estruturas fundamentais daquilo que nós queremos. Eu não posso mexer no santuário. Eu não posso omitir a volta de Jesus. Eu não posso omitir as advertências que são para a nossa época preciosas para preparar pessoas para esse tempo. Pastor, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. São muitas histórias, muitas experiências. Foi um prazer para mim conhecer um pouco da sua história, um pouco do que o Senhor viveu. Eu acredito que para quem está nos acompanhando também deve ter sido muito prazeroso e gratificante perceber que o Espírito Santo e Deus tem preparado pessoas como o Senhor para que a mensagem do Evangelho continue viva. Prazer. Eu agradeço a minha Igreja Adventista que tem dado o suporte necessário para que o Núcleo de Missões e Crescimento de Igreja ou NUNSE possa existir e possa pudermos até agora pelo menos irradiar esse espírito missionário e que tem despertado muita gente e a gente fica muito contente e agradecido. Que Deus continue lhe abençoando cada vez mais. Obrigado. E a você também que está acompanhando com a gente aqui a TV Terceiro Anjo que Deus possa te abençoar cada vez mais e você consiga perceber o chamado dele e se colocar sempre à disposição. Um ótimo restante de dia pra você.